O atacante do Manchester City foi diretamente receber sua medalha dos dirigentes, deixando completamente de lado a pequena que se encontrava entre eles. E enquanto Haaland se apressava para sair rapidamente da premiação com sua medalha no pescoço, Grealish tomava todo o tempo do mundo fazendo exatamente o oposto. Quando sua vez estava prestes a chegar, sem pressa alguma, o britânico parou na frente da menina, pegou sua mão e conversou por alguns segundos com ela, sem se importar que o presidente da FIFA, Alexander Seferin, ficara esperando com a medalha de ouro nas mãos. A verdade é que Jack Grealish não se destaca apenas no campo de futebol, já que a conhecida é conhecido pelo seu enorme coração. O meio campista de 27 anos é caracterizado pela sua bondade e proximidade com quem o segue e mais precisa dele. Quando um pequeno fã que sofre de paralisia cerebral escreveu uma carta para ele, ele não hesitou nem por um segundo em ir encontrá-lo e fazer-lhe uma promessa que permaneceria gravado na memória do menino para o resto da vida. Para Jack é muito importante usar o futebol e tudo o que isso implica para fazer o bem. E ele tem mostrado isso em mais de uma ocasião. Ele raramente ignora seus fãs, sempre reservando um tempo para cumprimentá-los, e muitas vezes é o único da equipe que para para conversar com eles, dar autógrafos e tirar fotos. E aí Ele é membro de várias instituições de caridade, as quais apoia constantemente através das redes sociais, motivando seus seguidores a colaborar e aumentar a conscientização rumo a uma mudança mais positiva. Ele também é embaixador das Olimpíadas Especiais, e visita frequentemente hospitais para crianças doentes, para as quais traz presentes e faz passar lindos momentos. O fato é que para ele esse assunto toca diretamente no coração, pois vive isso muito de perto. Meu irmão passou embora quando eu era jovem, e minha irmã tem cerebral palsy, então ela é minha besta amiga, eu falo com ela todo o tempo. Ela deve ser tão orgulho agora. Não, ela é, mas ela vive com minha mãe sempre. Então, minha mãe sempre estava olhando para os filhos, mas meu pai sempre estava me e meu irmão para o Vila Park na sábado, e ele me levou para onde eu estava, onde eu estava jogando. E não todos os pais fizeram isso, e ele era tão orgulho de mim. Ele não era tão orgulho de dizer isso, ele sempre me diz como orgulho de mim. Mas, sabe, eu sinto que eu posso fazer ele ainda mais orgulho. Olha, sua irmã de 19 anos sofre de paralisia cerebral, e muitas vezes ele disse que ela é uma das suas grandes motivações. Muito pode ser dito sobre Jack Grealish, que ele é um festeiro, bêbado e pouco sério. Mas este jovem jogador de futebol tem mostrado ter um coração enorme e um grande carisma. Algo que não pode ser visto apenas em suas boas ações com as pessoas que precisam, mas também com seus colegas de equipe em campo, onde sempre pode ser visto se divertindo e aproveitando o momento. A verdade é que desde que Grealish começou a jogar pelo Manchester City, sua atitude tem melhorado. E embora continue sendo o mesmo, ele conseguiu corrigir seus erros. E agora está mais focado em sua carreira e contribuindo para a sociedade da melhor maneira que possa. Sempre com um sorriso no rosto e mais do que uma brincadeira inocente. Kaixou deoneyço Super Inter всё Tیا FICA Super Interim